É uma delícia terminar o dia assim. Eu senti tanto a sua falta. Tanto. E de se sentir protegida, não? Sim. Senhora Lúcia? Posso confessar uma coisa? Mas é meio estranho estar sem roupas na cama do seu marido. Por que você não pensa em outra coisa? Que estamos juntos? No que sentimos? Eu não paro de pensar nisso um segundo, mas... O que faremos com essa coisa tão linda e tão maravilhosa que estamos vivendo? Como fica? Eu não sei. Não sei o que vai acontecer. Eu vou falar uma coisa. Estou me apaixonando por você. Tem certeza do que está dizendo? Tenho. Tenho. Acho que nunca falei tão sério, mas... Realmente, eu gostaria de saber se você sente o mesmo. Saber. O mais lindo em você não são esses seus olhos. É o seu olhar. Quando você me olha, eu paro de me sentir insegura, de ter medo. Com você tenho vivido momentos de felicidade. E apesar de saber que isso é proibido, é a coisa mais linda que já fiz por mim. E tem uma coisa nos seus olhos... Na sua boca... Na sua boca... Que quando você me beija... Essa sua pele... A sua alma que é minha... Que é minha... É porque... Só com você eu posso ser realmente eu mesma. Johnny Corona. É... Uma emergência. Senhora Lúcia... Não sabe como fica linda quando mente. Cu 곧man. Obrigado. Dai-ho... Há... Eu espero que... E a山 saque... Falam? Eu vou a choc Calling desse cartão... E orença... É isso. Entender... E o... E o velho aqui... Eu lenti...